Oi amores, tudo bem? Tô de volta e hoje eu vou responder uma dúvida que eu sempre recebo Meu cabelo tá caindo, e agora? Então se você tiver com problema de queda ou conhece alguém que tá com esse problema aí passa o vídeo, compartilha pra sua amiga pra ela saber como tratar e resolver esse problema porque não tem nada que deixa a mulher mais triste do que ver o cabelo caindo a gente começa a ficar desesperada Então cola aí no vídeo que eu vou falar 5 dicas que resolvem o problema da queda Então não esquece de assistir até o final e por favor deixa logo meu joinha se você gosta desse tipo de vídeo e tem várias outras resenhas aí no canal, várias outras dicas clica aí no canal, vai conhecer, fica por dentro e não vai embora sem se inscrever se inscreve no canal, vem fazer parte dessa família que rola muitas resenhas, tem vlog também tem de tudo um pouquinho Então fica ligado até o final que eu vou trazer as dicas pra vocês agora A primeira coisa que você tem que fazer pra quem tá sofrendo com queda é começar a usar tônicos capilares Sabe aqueles tônicos que você compra na farmácia em casas de cosméticos que é pra anti-queda compra bastante compra uns 5 ou 6 e você tem que usar 3 vezes na semana pelo menos, no mínimo, tá? e use sempre na raiz do cabelo você bota a pontinha dele e vai abrindo o cabelo e vai passando assim em toda a raiz do fio, tá? Porque esses tônicos, ele vai fortalecer o bulbo capilar vai fazer com que o teu fio fique ali no lugarzinho dele e não caia, tá? Então essa é a primeira dica A segunda dica é que se o seu cabelo tá caindo com certeza a sua alimentação, seu organismo não tá tendo vitamina suficiente pro seu cabelo crescer ao invés de crescer, ele tá caindo então você tem que começar a tomar um polivitamínico, tá? O polivitamínico você compra em farmácia ele é nada mais do que vitaminas pro teu organismo poder nutrir o seu cabelo e unha das vitaminas que necessitam e eles crescerem mais forte Aqui no canal já tem várias resenhas de polivitamínicos Atualmente eu tô tomando o Cap Trat que é esse aqui, ó Tem resenha dele no canal Não esquece de conferir se você tiver com queda E ele tem a mesma fórmula do Imecap Ré Eu não sei ainda se o resultado vai ser exatamente igual do Imecap Mas eu já estou na segunda cartela Ele vem quatro cartelas com 60 comprimidos Vem o tratamento pra dois meses E ele custou 38 reais Então foi o mais em conta que eu encontrei E a fórmula é igual do Imecap Eu tenho mais de 20 dias que tô tomando E eu já percebi, cresceu três dedos o meu cabelo Então deu resultado E outro que também é muito bom Claro, o melhor de todos é o Imecap Mas ele é super salgado Ele é cento e tantos reais Já foi de 30, de 40 Hoje em dia tá um absurdo Então ele é um dos melhores Se você tá com um problema muito sério Eu te indico usar o melhor Que no caso é o Imecap E em terceiro lugar tem o Levitam Ré Que ele também é muito bom E ele também é bem conta Ele custa uns 42 reais E ele dá um resultado bem legal também A terceira dica é uma dica super simples Gente, mas que muita gente faz errado E é por isso que muita gente sofre com queda E não percebe que isso traz uma queda acentuada Nunca aplique máscara e nem condicionador Na raiz do cabelo Nem aqui perto da raiz, sabe? Porque, tipo, se eu pegar essa mecha e passar aqui Aqui não pega no couro cabeludo Mas essa mecha aqui de baixo Claro que vai ter contato com o couro cabeludo Quando você passa condicionador ou máscara No couro cabeludo Você tapa o pulpo capilar E isso acarreta uma série de problemas Dá queda, dá caspa Dá vários problemas Então nunca aplique condicionador e nem máscara Na raiz do cabelo Eu sempre faço da seguinte forma Eu pego da orelha pra baixo E aplico nessa parte aqui Pra baixo do cabelo Pra justamente não ter contato com a raiz, tá? A quarta dica É uma dica que todo cabeleireiro faz É aquela coisa Tem gente aqui até diz Ah, eu lavo o cabelo sempre no salão Porque lá o meu cabelo sai realmente limpo Isso por quê? Porque eles lavam duas ou três vezes o cabelo com o shampoo Gente, é importante você lavar o cabelo mais de uma vez com o shampoo Se é um cabelo muito oleoso Tem que lavar no mínimo três vezes E não se preocupe porque não resseca o cabelo O que que acontece? Como que você lava pra não ressecar? Você só aplica o shampoo só na raiz do cabelo Porque a espuma que desce Você faz assim A espuma é suficiente pra limpar o resto do cabelo O crescimento do cabelo, entendeu? Então no meu caso eu lavo duas vezes com o shampoo sempre, tá? E aí eu faço dessa forma Faço essa massagem assim Circular pra ativar o bulbo capilar Circulação sanguínea e tudo mais E aí eu pego a espuma e faço assim Pronto, já lavo o cabelo 100% ali Não precisa aplicar shampoo direto aqui No crescimento do cabelo Porque aí, claro, você vai ressecar o fio E é importante você lavar duas vezes com o shampoo Porque aí você vai limpar e higienizar direitinho o seu couro cabeludo Às vezes tem gente que tem problema de caspa Muita gente não sabe Mas a caspa vem de resíduos de condicionador e de máscara, tá? Então é importante você ter esse cuidado a mais E a quinta dica é Se você fizer todas essas dicas que eu falei durante um mês Você tem que ver que o cabelo começa a dar resultado E começa a parar de cair Se o cabelo não começou a parar de cair Aí você procura um médico Porque no caso deve ser um problema hormonal, tá? Caso contrário, você já vai começar a perceber Que o cabelo vai ter um bom fortalecimento E vai parar de cair Bom, meninas, então é isso Essas foram as dicas que eu separei pra vocês Quando eu tava com um problema muito grave de queda de cabelo Eu segui esse roteiro especificamente Igual o que eu falei pra vocês E deu certo Um beijo grande Não esquece de deixar aquele like pra mim Porque ajuda bastante Dá um super trabalho vir aqui e gravar Gravar passo a passo Mas eu faço com muito carinho pra vocês Porque eu sei que tô sempre ajudando vocês Então o que vocês podem fazer É deixar no mínimo um like, né? Pra me ajudar também Essa é a forma que vocês me ajudam Se inscrevendo e deixando aquele like, tá bom? Então é isso Tchau, tchau E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo